Bom, agradecer a fala da Débora e chamar aqui para falar sobre o papel da Central de Atendimento ao Cidadão, Patrícia Mirabli Barbosa Banevicius, que é diretora técnica da Central de Atendimento ao Cidadão do Arquivo Público do Estado. Aqui está bom, Estão? Olá, bom dia. Agradeço o convite do Arquivo do Estado, da IGAP, para tratar de um tema de tanta relevância, um tema que nos causa, acredito, dois sentimentos dúbios. O primeiro, enquanto cidadãos, ficamos extremamente felizes de ver um esforço do país em promover o acesso à informação. Enquanto servidores públicos, nos preocupamos em proteger as informações que devem ser protegidas e nos questionar se estamos atuando da melhor maneira. E a ideia, a minha fala, é contextualizar para vocês um pouquinho dessa implementação, de que foi todo esse momento. E, no fundo, a verdade, não temos como dar dimensão para vocês do que foi ter esse auditório muito mais do que cheio, transbordando. Eram cadeiras para todos os lados. E, mesmo assim, não dava conta. Porque, quando implementou, na verdade, nós, inclusive, estamos no mês do aniversário da LAI, do aniversário federal, são seis anos de LAI, cinco anos e meio de implementação ao decreto, e o decreto é esse nosso marco zero. Então, nesse momento de implementação, todo o esforço que foi feito do Arquivo do Estado, da Secretaria de Gestão Pública, da Fundap, da SEAD, todos aqueles que têm um papel definido pelo decreto de acesso aqui no Estado para dar cumprimento e efetividade à lei de acesso. Então, não dá para dimensionar para vocês a correria do Arquivo do Estado, todos os seus centros e núcleos que atuaram para produzir material, pensar em estratégia para auxiliar 90 órgãos e entidades a implementar um novo serviço e fazer com que isso realmente criasse essa mudança de cultura. Quando a gente fala da mudança de cultura, a mudança da cultura do sigilo para a cultura do acesso, isso parece tão etéreo até, mas, na prática, a gente sabe o que significa. Uma certa insegurança da nossa parte sobre quais são os critérios de restrição. Então, o que é que eu tenho que proteger? O que eu posso dar acesso? Será que ali no decreto tem uma série de itens sobre penalidades do servidor? Então, será que eu estou atuando da melhor maneira ou não? Então, esse processo de implementação do SIC foi realizado produzindo uma enormidade de materiais. Então, roteiros para implementar o SIC, como deveriam ser a atuação das CADAS, as comissões de avaliação de documentos e acesso, qual seria a necessidade de infraestrutura tecnológica, quem seriam as pessoas mais adequadas, o papel do responsável SIC. Nossa, deve ter um suplente. Sim, o decreto não fala de suplente, mas, poxa, o responsável SIC, sem dúvida nenhuma, precisa sair de férias. E quem fica no lugar? Equipes, perfis. Precisamos desenvolver um sistema. Como é que a gente vai dar conta de registrar todas essas informações dispersas e depois trazer uma unificação para isso? Então, nesse momento, todas essas reuniões que foram feitas, diversas ações de capacitação, concomitante a isso, foi desenvolvido o sistema SIC. O SIC-SP, que é esse sistema corporativo de governo, uma ferramenta web que tem essa função de criar uma gestão sistêmica. O que significa isso? Efetivamente, todos os SICs estão conectados. E tudo que cada um faz dentro do seu espaço, de certa maneira, e, aliás, de toda maneira, repercute em tudo aquilo que a gente trata como dados de acesso à informação. Então, para o cidadão, a integração sistêmica, ela tem a ver com esse redirecionamento que é feito rapidamente, de um pedido de acesso que entra para a educação e deveria ir para a cultura, por exemplo, ou vice-versa, ou então para um órgão em entidade, rapidamente identificamos todos esses agentes SICs e a CAC, identifica esse pedido de acesso, então redireciona mantendo os prazos. Então, a importância desse redirecionamento acontecer rapidamente. O prazo não se reinicia a partir de um redirecionamento. E isso é porque o foco é o cidadão. Então, ele entrou em contato com o Estado, e é isso que ele pensa. Eu entrei em contato com o Estado, agora o Estado precisa me responder. Eu posso não ter encaminhado para o local mais correto, mas cabe ao Estado localizar isso e, então, me entregar aquilo que eu solicitei. A CAC, que é a central de atendimento ao cidadão, que está aqui no Arquivo Público do Estado, ela tem exatamente esse papel de coordenar essa integração sistêmica, de olhar para os SICs, não só como individualmente o SIC da educação, o SIC da saúde, o SIC da Sabesp, não, são todos, são todos juntos. E o impacto que cada um gera sobre as ações que realiza para a efetividade da LAI. Então, nós constantemente monitoramos todos os pedidos que entram para todos, para todos os órgãos. Entramos em contato para entender as necessidades, as dificuldades. promovemos ações de capacitação. Já fizemos várias, mas sabemos das necessidades de muitas outras. Os desafios, nesse sentido, são muitos. Se a gente for falar no papel do SIC, o papel do SIC é esse canal de entrada dos pedidos de acesso à informação. Ele é o interlocutor entre aquele órgão e a sociedade. Até mais que isso, ele é um interlocutor entre o Estado e a sociedade. É ele que vai, que recebe essa demanda e precisa buscar, para poder fornecer, então, aquilo que foi pedido. Então, nesse sentido, até cabe aqui a gente refletir e dialogar um pouquinho, se essa responsabilidade cabe apenas ao SIC. Eu vou dizer para vocês com certeza que não é isso. Não cabe só ao SIC. A efetividade da LAI está na mão de cada órgão e entidade. E nos seus interlocutores. Todos eles. O SIC, para efetivamente dar cumprimento ao seu papel, ele precisa de parceiros. Quem são os parceiros do SIC? As comissões de avaliação de documentos e acesso, que são as CADAS. Mas, espera um pouquinho. Por que você está falando da comissão? Porque as CADAS, o Arquivo Público do Estado sempre fala. E vai sempre continuar falando. A condição para o acesso à informação é ter gestão documental. Por que gestão documental? O que gestão documental e acesso à informação tem a ver juntas? Eu dou uma certeza para vocês. Não é possível localizar, encontrar e dar acesso à informação quando eu não encontro essa informação. Eu nem sei se ela existe. E a gestão documental faz esse papel. Identifica todos os documentos produzidos. Por todos nós. Nós somos produtores de documentos. Então, a responsabilidade cabe ao órgão como um todo. A responsabilidade não é só do SIC. O SIC é esse interlocutor, é esse canal. É essa estrutura que vai o tempo inteiro falar para vocês, em todos os momentos, para todo órgão, olha, é preciso falar sobre acesso à informação. É preciso estruturar-se para dar acesso à informação. Precisamos rever como fazemos a nossa sistematização de informação, porque isso está gerando muito retrabalho interno. Se constantemente são pedidas informações estruturadas de uma maneira ou outra, por que não já pensarmos em produzi-las dessa maneira? É claro, a administração tem já o seu rito, e ela precisa produzir coisas para a sua própria vida, para a sua própria estrutura administrativa. Mas, sem dúvida, ela tem que estar de olho em quem? De olho em entregar para o cidadão. Afinal, somos isso, somos servidores. É para eles que trabalhamos, para nós mesmos. Então, esse papel, essa responsabilidade, essa atuação tem que ser compartilhada. E cabe ao SIC, em parceria com todo o órgão, pensar em tudo o que ele precisa fazer para rastrear informação. Isso é o SIC. Isso é gestão documental. Esse é um desafio. Promover transparência ativa. Promover transparência ativa nada mais é do que dar cumprimento ao decreto 58, no seu artigo 23, que já diz o que precisa ser colocado em transparência ativa. Então, isso vai fazer o quê? Vai permitir que eu busque aquilo já previamente, antes que o cidadão solicite, e já deixo ali disponível. Isso diminui as demandas do SIC. Isso facilita o trânsito de informações internas. Então, cabe ao SIC essa parceria com os gestores dos sites, a área de comunicação, a área jurídica. Sem dúvida, a área jurídica tem um papel extremamente importante de auxiliar a pensar até mesmo nos critérios de restrição de acesso para se proteger o que deve ser protegido. E auxiliar a entregar o que tem que ser entregue, a pensar como estruturar da melhor maneira as informações para que aquilo seja claro para o cidadão. A missão é árdua. Eu concordo com vocês. Existe uma necessidade de mudança de cultura, existe um aprimoramento na sistematização dos dados, precisamos aumentar a capacitação, a CAC vem atuando muito para promover cada vez mais melhorias no sistema SIC. O próprio sistema SIC, ele foi gerido, ele começou, o sensacional dele ter sido criado logo no começo, foi que a gente conseguiu já colocar tudo dentro de uma única base de dados, todas as informações desde o começo, todos os pedidos. O sistema SIC, ele já prevê todo o gerenciamento em todas as instâncias recursais. E lembrem que também é muito bacana ouvir um SIC falar, a Débora aqui trazendo, olha, a gente recebeu a orientação e a gente tem atuado assim, puxa, que legal, isso é muito gratificante, enquanto coordenador desse trabalho, ouvir que as coisas têm funcionado e têm atuado de uma forma positiva. E o SIC, em todo esse papel que a Débora relatou para vocês, lembrem-se, ele é o único canal de entrada de informações com base na LAI que garante todo o percurso das instâncias recursais. Então, é muito importante que todos identifiquem as diferenças entre o que é esse pedido que entrou, que formato que ele tem, que cara que ele tem. Ele é um pedido com base da LAI, então eu preciso garantir ao cidadão que ele possa, então, percorrer. Bom, mas nesse sentido, a gente sabe que as missões, ainda que sejam muitas, eu tenho um recado, na verdade, da Cristina, que trabalha aqui conosco, no Arquivo do Estado. A Cristina, ela disse para mim, hoje mesmo, a missão é árdua do SICS, sem dúvida, é árdua. Eles vão recorrer a todos nós, aqui o Arquivo Público está à disposição para auxiliar vocês, mas se mesmo assim precisar de uma forcinha superiora, segundo ela, vocês podem pedir para a Nossa Senhora do SICS, que ela leu a lei inteirinha, inteirinha, ela sabe tudo, e ela é, assim, parceira da Nossa Senhora desatadora dos nós. Então, ela ajuda bastante. Então, eu agradeço aqui a oportunidade, me coloco à disposição para a gente dialogar bastante. Obrigada.